Será que um dia a sua psique milagrosamente conseguirá entender Que a Bíblia contém vários frágios, seu sistema de crença é muito frágil Será que um dia a sua psique milagrosamente conseguirá entender Que a Bíblia contém vários frágios, seu sistema de crença é muito frágil Na Babilônia, hebreu no cativeiro, adaptou o que o sumério escreveu primeiro No Egito, Moisés, sacerdote, adaptou o livro dos mortos com alguns recortes Você ficará atônito com o mito sumério-babilônico O quanto se parece se estudar a epopeia de o Gapeste Será que alguém explica pra mim? Porque antes da Arca de Noé existia a Arca de Utanabistim O plágio bíblico é físico, é físico O plágio bíblico é lírico, é lírico O plágio bíblico é sírico, é sírico O plágio bíblico é ridículo, ridículo Quer mais prova, evidência e indício que já existiu um Messias egípcio Três mil anos antes do seu, de uma virgem Horus também nasceu Sua consciência ficará aflita com a influência que veio de Mitra É só coincidência ou uma pedra no caminho Verde e Onísio transformar água em vinho Só coincidência ou uma pedra no caminho Verde e Onísio transformar água em vinho Verde e Onísio, Verde e Onísio Verde e Onísio transformar água em vinho O plágio bíblico é físico, é físico O plágio bíblico é lírico, é lírico O plágio bíblico é sírico, é sírico O plágio bíblico é ridículo, ridículo O plágio bíblico é físico, é físico O plágio bíblico é lírico, é lírico O plágio bíblico é sírico, é sírico O plágio bíblico é ridículo, ridículo Quem sabe perderá a magia, saber que neste livro contém astrologia Doze apóstolos, não me leve a mal, são os doze signos odiacal Enquanto Cristo num papel central, formando a paródia do sol Enquanto Cristo num papel central, formando a paródia do sol Doze apóstolos, não me leve a mal, enquanto Cristo num papel central Enquanto Cristo num papel central, formando a paródia do sol O plágio bíblico é físico, é físico, o plágio bíblico é lírico, é lírico O plágio bíblico é cínico, é cínico, o plágio bíblico é ridículo, ridículo A Bíblia contém vários plágios, ela nunca evitou os contágios Se existia algo divino, foi manipulado pelo rei Constantino Mas se mesmo assim, a sua psique, negar o óbvio pra continuar a crer Como se explica a Bíblia tão sagrada, hoje em dia continua sendo alterada Como se explica a Bíblia tão sagrada, hoje em dia continua sendo alterada Continua, continua sendo alterada O plágio bíblico é físico, é físico, é lírico, é lírico O plágio bíblico é cínico, é ridículo, ridículo O plágio bíblico é cínico, é físico, o plágio bíblico é lírico, é lírico O plágio bíblico é cínico, é físico, é cínico, o plágio bíblico é ridículo, ridículo